Pessoal, olha só o que eu recebi aqui em casa. Eu acho que vocês estão reconhecendo esse logo, né? Eu tive vários produtos já dessa marca, que é a Logitech. A Logitech me chamou no Instagram e perguntou se eu não queria dar um upgrade no setup utilizando os produtos dela. E obviamente que eu aceitei, né? O rapaz que entrou em contato comigo perguntou o que eu queria e tudo mais. Eu até falei na conversa que eu queria, se fosse pra escolher, né? Da Logitech, eu quero tudo. Só que ele comentou que gostou dessa vibe do meu setup mais voltado pra produtividade. Apesar de eu jogar bastante, eu ser um gamer, né? Eu majoritariamente utilizo meu setup pra trabalhar e então eles enviaram alguns produtos que se encaixam mais ou menos com isso. Eu já sei um dos produtos que tá aqui dentro, porque eles falaram que ia enviar o mouse MX Master 3, que é um mouse voltado pra produtividade. Eu já tive uma réplica do MX Master, que foi o Rapu MT750L. Se você voltar alguns vídeos, você vai encontrar ele. Mas no meu Instagram, eu tô utilizando uma foto e na foto aparece o headset da HyperX. Aí o rapaz comentou que ia me enviar também um headset pra eu substituir esse da HyperX. Eu até falei ali, meio que deu uma indireta, falando que eu curti a headset sem fio. Será que ele enviou um que também é sem fio? Enfim, eu sei o mouse que tá aqui, mas não sei o headset também, não sei se tem alguma outra coisa. Então vamos ver juntos pra gente descobrir o que a Logitech preparou pra gente. Logitech, muito obrigado aqui pelo presente. Cara, muito feliz que eu sou fã da marca faz muito tempo. Tenho produtos de vocês. Tenho, por exemplo, aqui o G305, que é um mouse que eu gosto muito. O meu mousepad, né? O G840, já tive um G603. Enfim, o Logitech é uma marca que eu admiro já faz muito tempo. E vamos abrir essa caixa pra ver o que mais que a gente vai utilizar da marca pra incrementar o nosso setup. Bora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E bom, vocês viram aí quais foram os presentes que a Logitech me enviou e eu tô muito surpreso com eles. Já tô muito feliz por eles terem me notado, né? E por ter enviado o presente. Mas eles não só enviaram o presente pra gente, como eles mandaram dois produtos topo de linha, cara. O MX Master 3, que é um produto muito bom pra trabalho, né? Pra quem visa a produtividade. Mas eles também enviaram um headset gamer. E, cara, não foi qualquer headset gamer. Foi o G733, que é um headset... Não é o topo de linha deles, porque existe a linha Pro. Mas da linha G, que é a linha game deles, é o topo de linha. Esse, cara, aqui custa mil reais, só pra vocês terem uma noção. O Mose MX Master 3, né? É um Mose aí voltado pra produtividade. Isso aqui, muitos designers, muita gente que trabalha com edição de vídeo, acaba curtindo esse tipo de Mose aqui. Porque é um Mose que tem muita funcionalidade. Ele tem muitos botões. Todos os botões desse Mose são programáveis. Só pra vocês terem uma noção. Tem um clique direito, clique esquerdo. Tem um scroll. Tem um clique em cima do scroll, que você pode configurar pra que vai servir. Tem um scroll lateral, pra você correr lateralmente, ou utilizar como zoom, por exemplo. Tem dois botões na lateral padrão de Mose. E também tem um botão embaixo, aqui, na base. E esse botão de baixo, se você deixar apertado e arrastar o Mose pra cima, ele faz um comando. Se você deixar apertado e arrastar pra baixo, é outro comando. Pros lados também são outros comandos. Então, é um Mose que possui vários atalhos e vários comandos diferentes que você pode configurar, personalizar, de acordo com o software que utiliza, o software que você trabalha. Já o Headset, é um Headset aí, Gamer, topo de linha. Cara, esse cara aqui, se você entrar no site da Logitech, esse cara é um dos garotos propagandas da marca. Eles me mandaram aqui da cor azul, que é a cor mais característica deles, né? Existem outras cores também, mas o que mais aparece nas propagandas é essa cor aqui. E, cara, não tenho o que falar. É um Headset muito, muito bonito mesmo. Bem diferenciado, né? E é um Headset sem fios, né? Pra quem me conhece e acompanha o canal, sabe que eu curto muito o setup sem fio. Então, eles me mandaram não só um Mouse sem fio, como também um Headset sem fios. E esse cara, ele vai trabalhar com a tecnologia Lightspeed, assim como o Mouse Gamer deles que eu tenho, que é o G305, esse cara também trabalha com o Lightspeed, que é o fato de você conseguir utilizar um periférico sem fio. Então, aqui um Headset sem fio, né? Só que se aí você sofrer com delay, com input lag, com esse tipo de coisa, né? Essa tecnologia Lightspeed faz com que o tempo de resposta seja próximo dos 1 milissegundo, o que deixa esse Headset aqui pau a pau com o Headset cabeados. Mas, enfim, pessoal, já deixa eu avisar que esse vídeo aqui não é um vídeo de review, então eu não vou analisar e contar todos os detalhes de cada um desses produtos, até porque eu acabei de receber eles, então eu quero mostrar pra vocês a novidade, mostrar como é que eles ficaram no setup, e mais pra frente eu trago um vídeo de review explorando detalhe por detalhe desses caras, fechou? Inclusive, eu esperei pra abrir a caixa só quando eu fosse gravar o vídeo, hein? E eu demorei mais ou menos uns 3 dias. Imagina eu ver uma caixa do Logitech fechada ali e não saber o que tinha dentro. A ansiedade bateu, hein? Pra me recompensar, você podia deixar o gostei aqui nesse vídeo, né? Que eu agradeceria demais. Mas, antes de eu mostrar como é que ficaram esses caras aqui nos meus setups, porque eu tô utilizando, né, metade do meu setup de trabalho e metade do meu setup gamer mesmo, se você quiser comprar eles, se você se interessou, acabou se interessando tanto pelo MX Master 3, pelo Headset G733 ou qualquer outro produto que a gente fala aqui no canal, eu recomendo bastante que você utilize a extensão da Cuponomia. A Cuponomia é parceira aqui no canal em quase todo vídeo, né? Eu cito essa extensão, que é uma extensão que você pode instalar no seu navegador. Através do Cuponomia, na hora que você for comprar, sei lá, o 733 e, sei lá, na Kabum ou na Amazon, por exemplo, você pode ativar a extensão da Cuponomia pra ganhar cashback na hora que você comprar. Então, você vai ganhar uma porcentagem do valor que você for pagar, né, de volta na sua carteira do Cuponomia. Aí a porcentagem varia de dia pra dia, 3%, 5%, 6%, depende. E na própria extensão da Cuponomia também você consegue ver se existem cupons de desconto. Então, sei lá, se você for comprar um AliExpress da vida que tem muitos cupons, pela extensão da Cuponomia você consegue ver quais são os cupons e tentar ganhar desconto a mais, além do cashback que já é garantido. A Cuponomia é compatível com mais de 2 mil sites, tanto brasileiros quanto não brasileiros, então você pode tentar ir na maioria dos sites onde vocês fazem as compras. Agora, se você não tiver um computador, não estiver utilizando o navegador de internet, você também pode utilizar o aplicativo da Cuponomia no seu smartphone. E aí, no caso do smartphone, é só você entrar, sei lá, se for pela Amazon, você entra na Amazon pelo aplicativo da Cuponomia, porque aí eles ativam o cashback e você ganha uma porcentagem do valor de volta na sua carteira, fechou? No aplicativo você também consegue ver cupons de desconto se a loja possuir, como é o caso, por exemplo, do AliExpress. Então, se você for comprar algum produto que eu indico aqui no canal, não só desses, mas de outros também, não se esquece de utilizar a extensão da Cuponomia ou o aplicativo da Cuponomia. E se você nunca utilizou, utiliza pelo meu link que você já começa com 5 reais na sua carteira, vou deixar aqui na descrição, beleza? Agora vamos lá, deixa eu mostrar como é que esses caras, esses presentes da Logitech ficaram no meu setup. Nos meus setups, aliás. E bom, se você já acompanhou meus últimos vídeos, sabe que eu tenho basicamente dois setups aqui no meu estúdio, né? Eu tenho o meu setup de trabalho, que é onde eu passo o meu tempo trabalhando, editando vídeos, planejando como é que vai ser a semana e tudo mais. E eu tenho também minha bancada de testes, que é onde eu faço as gravações, é onde eu estou gravando o vídeo nesse exato momento, é onde nós fazemos as lives de sextas-feiras e recentemente eu tornei essa bancada como meu setup gamer também. Mas vamos por partes, vamos começar aqui no meu setup de trampo. Então aqui nesse setup eu estou utilizando o mousepad que também é da Logitech, é o G840 grandão, já utilizo esse mousepad já faz um tempo, né? Eu gosto dele porque ele é bem grande, ele comporta teclado, mouse, ele deixa até copo. É um mousepad gigante, muito mais do que o necessário, inclusive. E ele está até personalizado aqui com os meus adesivos em cima do logo da Logitech. Desculpa, Logitech. E em cima do mousepad, o mouse que eu vou começar a utilizar para trampar agora vai ser o MX Master 3, né? Porque esse é um mouse que tem várias funções legais para quem trampa com edição de vídeo, para quem trampa com edição de fotos, por exemplo, né? Ele tem, por exemplo, o scroll lateral, que pode servir tanto para percorrer a timeline na edição de vídeo ou pode ser configurado para ser o zoom em um Photoshop da vida, por exemplo. Ou aumentar o tamanho do pincel, coisa do tipo. E isso é uma utilidade bem bacana. Enfim, eu vou falar mais sobre detalhes desse mouse no review dele, só que, cara, tem uma coisa que eu preciso compartilhar com vocês que eu gostei muito desse mouse aqui, que é o MX Master 3, que é o scroll dele. Aí você vai perguntar, pô, ele tem alguma função interessante e tal? Qual que é a diferença do scroll? O scroll dele, ele funciona, né? Você pode configurar para ele ser o modo catraca ou o modo liso. No modo catraca, você sente linha por linha. Quando você percorre o scroll, você sente, né? Através de uma sensação tátil, cada linha que está sendo passada. No modo liso, que você pode alternar clicando no botão ou via software, você não sente nada. Ele fica totalmente liso para quando você quer percorrer documentos gigantes sem ter que sentir as linhas. Mas o diferencial não é esse, cara. O scroll desse mouse é infinito. Se você puxar ele com um pouquinho de força para baixo, ele fica girando sem parar. Como se tivesse um rolamento aqui dentro, realmente. Então, você puxa ele para baixo e ele fica girando até que você interrompa esse ciclo. E aí você me pergunta, né? Pô, qual que é a utilidade disso? Cara, a utilidade é que isso aqui virou um brinquedo para mim. Eu estou trabalhando, editando vídeo, fazendo esse tipo de coisa e inconscientemente, eu simplesmente puxo o scroll para baixo e fico brincando. Puxando o scroll para baixo, para cima, como ele fica girando sem parar, ele vira como se fosse um brinquedo anti-estresse para mim. Eu fico brincando com esse scroll sem parar, mesmo sem ter utilidade. Infelizmente, aqui no meu setup de trampo, faltou um teclado da Logitech, né? Se não, seria um setup full Logitech aqui no caso. Mas o meu teclado é um Gamakai TK68, porque eu não tinha nenhum teclado da Logitech para colocar aqui, né? Já pensou um G915 TKR aqui, que é um teclado sem fio deles, né? Bonitão, com perfil baixo e tal. Ia ficar legal, né? Quem sabe mais para frente. E agora, o meu headset que eu estou utilizando é o G733, que sinceramente, pelo pouco que eu testei até agora, já considero ele o melhor headset que eu já testei na minha vida. E assim, não só na qualidade de áudio, porque sim, a qualidade de áudio dele é excelente, mas até então o headset que eu tinha anteriormente também era excelente. Eu não acho que o upgrade esteja exatamente na qualidade do som em si, tá em outras coisas. Tá principalmente na questão de configurações que esse G733 me oferece através do G-Hub, que é um software da Logitech, onde você consegue personalizar algumas coisas nos seus produtos, como botões de mouse, ou no caso, configurar o nosso headset. Então nesse G-Hub dá para mudar muita coisa, desde a iluminação dele, você pode mudar o perfil de LED, se ele vai reagir conforme o som que você está ouvindo, se você vai botar suas cores personalizadas e tudo mais. E aqui eu vou confessar que, apesar dos LEDs serem muito bonitos, eu deixo eles desativados, porque como é um headset sem fio, eu priorizo muito a durabilidade da bateria dele, que inclusive ainda não acabou, já faz aí uns 4 dias que eu estou utilizando, e a bateria ainda não me notificou que está acabando. Mas é porque eu utilizo com os LEDs desligados, eu fico aqui sozinho, não tem ninguém me vendo, eu não faço streaming nem nada, então não tem sentido ficar a LED aqui na minha orelha, sendo que nem eu estou vendo essa LED funcionar. Então eu deixo ela desligada, apesar de ser muito bonito. Ele naturalmente tem um som mais flat, que é um som mais neutro, o que é bom, que é ótimo para quem edita vídeo, porque você não fica enviesado pelo som do headset. Quando o headset tem graves muito fortes, você tem a impressão do que o seu vídeo está com graves fortes, mas na real não, era o headset que tinha graves fortes, às vezes o seu vídeo está sem grave nenhum. Então um headset com som flat é legal para quem edita vídeos, porque você precisa de um som mais neutro possível. Porém, pelo software você consegue aumentar os graves, você consegue aumentar os agudos, então para momentos onde você quer jogar, você quer ter mais imersão, você aumenta ali 5 decibéis no grave, já faz uma baita diferença. Eu gosto também de aumentar um pouquinho os agudos, eu deixo 5 de graves, 5 de agudos e fica perfeito. E sem contar que pelo software você consegue também remapear um botão, que esse headset tem, que é o botão de mute, ele tem um botãozinho aqui atrás que serve naturalmente, originalmente para mutar e desmutar, mas você pode configurar para que esse botão vai servir. Aí você pode utilizar a sua criatividade para botar de repente até macros nesse botão, o que é uma personalização bem legal que ele tem. E bom, o G733 ele vem com microfone também, se você quiser utilizar, só que o microfone é removível e como eu utilizo ele ali no setup de trabalho, porque eu não converso com ninguém, eu deixo ele sem microfone mesmo. Eu deixo para falar mais sobre esse microfone quando a gente for fazer o vídeo de review dele, fechou? E claro né, tudo isso sem fios, mouse sem fio, teclado sem fio, headset sem fio, porque isso deixa o setup bem clean, o que eu acho bastante legal. E o resto você já conhece, meu monitor é aquele ultrawide da LG de 29 polegadas, que é o 29WK500P, a máquina que eu utilizo nesse setup é o Nitro 5, a N515557005U, que é um i7 de décima geração com a GTX 1660Ti, e tem alguns acessórios como HDs externos, USB USB, tem a luminária que é a minha menina me deu, o Echo Dot, acessórios que eu já mostrei em alguns vídeos anteriores. Enfim, esse é o meu setup de trabalho, é aí que eu faço parte das edições de vídeo, que eu faço o roteiro e tudo mais. Agora, vamos para o meu setup gamer, né? Ou para essa bancada que eu estou gravando o vídeo, só que eu monto ela, para ela se tornar um setup gamer. Isso é uma novidade para vocês, porque até o último vídeo eu não tinha um setup gamer montado, eu optei por montar o setup gamer aqui, e é um setup que eu monto só na hora que eu vou jogar, e assim que eu paro de jogar eu desmonto ele, porque aqui eu deixei um monitor de 144 Hz preparado para quando eu for jogar. Ele está montado no braço articulado, na hora que eu vou jogar eu simplesmente puxo ele aqui para o meio da mesa, puxo o teclado, o mouse, então eu monto tudo meio que na hora. E aí na hora que eu vou gravar, eu só afasto os monitores para deixar esse espaço livre, deixar a mesa mais clean, e conseguir fazer unboxing, esse tipo de coisa, e conseguir até fazer as lives sem ter um monitor atrapalhando aqui na minha frente. E bom, a máquina desse setup aqui é um PC Xeon, que eu montei alguns vídeos atrás, inclusive ano passado, ele é um Xeon E5 2620 V3 com a RX 550, o PC fica embaixo dessa mesa, utiliza o gabinete da PCS, que também já mostramos vídeos sobre. Como eu jogo CS, que é um jogo leve, normalmente eu jogo pelo PC Xeon mesmo, o Nitro é mais forte, ele rodaria o CS melhor, mas eu tenho um pouquinho de preguiça de ficar tirando o Nitro do setup de trampo, trazendo para cá, tendo que desplugar e desplugar a cabo toda hora, como o monitor aqui já está meio que plugado no chão, quando é CS eu só ligo o chão mesmo, sem trazer o Nitro. Mas esse é o Setup Gamer, porque aqui eu utilizo o monitor de 144 Hz, que é o Nitro XZ242Q, que eu já mostrei aqui no canal também. E enfim, eu estou mostrando esse setup, porque o mouse que eu utilizo nesse Setup Gamer, é o G305, que é esse cara aqui. Porque o MX Master 3, é um excelente mouse para produtividade, é um excelente mouse para quem vai trabalhar, tem muitas funcionalidades. O problema é que o sensor dele não é destinado a jogos, então ele é um mouse, por exemplo, de 125 Hz de polling rate, ele não tem muitos ajustes de DPI, não tem essa precisão toda que o mouse gamer tem, então na hora que eu vou jogar, eu opto por utilizar o G305. Embaixo desse mouse aqui, eu utilizo o mousepad pequeno da Damant, e aí precisa ser um mousepad pequeno, porque como eu falei, eu preciso limpar essa mesa na hora que eu vou gravar, fazer lives, então tem que ser tudo meio pequenininho. E o teclado que eu utilizo é um teclado mecânico, da Damant também, que é o teclado Shuriken, inclusive fiz vídeo desse teclado semana passada lá para o canal deles. E claro, na hora que eu vou jogar, eu trago o meu headset, apesar dele ter aparecido no meu setup de trabalho, eu trago esse cara aqui também para o setup gamer, porque cara, não tem jeito, é um headset muito bom para eu utilizar ele só para trabalhar, então na hora que eu vou jogar, eu também utilizo ele, não tem jeito, é um headset que eu simplesmente me apaixonei. E apesar desse headset, ele ter um microfone que eu poderia utilizar para falar nas calls, no Discord com o pessoal, como nesse setup eu já tenho microfone de gravação, como por exemplo, esses caras aqui, que são microfones dinâmicos que eu utilizo nas lives, eu acabo utilizando os microfones que eu tenho aqui nesse setup para falar com o pessoal, mas poderia ser um microfone do headset também, que não tem a mesma qualidade de um microfone profissional, como é o caso do Arcano, ou como é o caso desses Fifine aqui, mas que a minha voz fica bem clara, não teria problemas. É que eu me incomodo um pouquinho de ter uma parada muito perto da minha boca, eu prefiro realmente utilizar microfones externos. Enfim pessoal, esses são os meus setups atualizados, agora com os novos periféricos, que a Logitech me enviou. Cara, fiquei muito surpreso, tanto com o mouse e o MX Master 3, porque é um baita de um mouse que eu sempre quis ter. Eu já tive inclusive uma versão pirata dele, que foi o Rapu MT750L, inclusive tem vídeo aqui no canal, espero que a Logitech não veja isso. E o headset, cara, me apaixonei demais pelo G733, nunca tive um headset desse nível aqui, um headset realmente muito, muito top de linha. Logitech, muito obrigado aqui por esses presentes. Vou fazer vídeo ainda de review desses caras, como vocês viram nesse vídeo, foi só para mostrar o que eu ganhei para vocês, como é que ficaram os meus setups, mas eu estou testando esses caras para descobrir realmente o que eles fazem, mais detalhes para mais para frente, trazer review desses dois aí. Então, se vocês querem acompanhar esses reviews, não se esquecem de se inscrever aqui no canal. E se vocês curtiram esse conteúdo, também não se esquece de deixar o seu gostei, porque ajuda demais aqui o meu trampo, beleza? É isso, comenta aí o que vocês acharam, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e até o próximo então. Valeu! Tchau, tchau.